Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O que é esse cara aí? Bem? Uma viagem longa. Não quer dizer que tu é de piada, tá? Ah, cidade é fraca. Como está tudo? Tudo bem? Tudo bem ou não? Para mim é um prazer estar aqui. Agora, nós começamos uma nova área, um novo momento, treinando duro. Não treinem para mim. Não treinem para o outro coach, para o outro member, para o outro staff. Treinem para você, para você, para o teu trabalho, para o teu membro. É isso. Porque quando você faz o seu melhor, for sure, improve. Forgot o passado. Para o passado. O passado. Não de volta de novo. Mas o presente e o futuro. Vamos lá. Ok. 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 Carioca! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.